Bom dia, crianças! Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E antes de começar a nossa aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, nós vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos falar com ele agora. Papai do Céu, abençoe a minha família, a minha escola, os meus coleguinhas, as minhas professoras, em nome de Jesus, amém! Nós já oramos, já falamos com o Papai do Céu e agora nós vamos falar sobre moradia. Tia Gi, o que é moradia? É o lugar onde nós moramos, é sobre a nossa casa. E Tia Gi vai mostrar para vocês alguns tipos de casas que existem. Existem casas pequenas, existem casas grandes, existem casas de madeira, existem casas de vários tipos. E Tia Gi vai mostrar para vocês. Fiquem a ver! E aí, gostaram do vídeo? Viu que musiquinha legal? Olha só, e qual vai ser a nossa atividade? A nossa atividade, ela vai ser essa aqui, a ficha número 8. Aqui na fichinha, nós temos uma musiquinha, a musiquinha do pastorzinho, falando onde o pastorzinho mora e onde a rainha mora. Então, o que é que vocês vão fazer? Vai lá no material de apoio e vão destacar o pastorzinho e a rainha. E vão colocar onde é a casinha deles. Onde é que mora o pastorzinho? Onde é que mora a rainha? Aí vocês vão colocar eles lá na casinha deles, viu? Faça com capricho! Estou aguardando as fotos. Um beijão bem grande e até a próxima aula, viu meus amores? Havia um pastorzinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 Chegando ao palácio a princesa lhe parou Dizendo ao pastorzinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 Havia um pastorzinho que andava a pastorear Havia um pastorzinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 Dizendo ao pastozinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa fa fa